Bem-vindos ao Bê de Barbárie, seus degeneradinhos. Hoje eu vou falar com vocês, então, sobre Degenerado, da Clô Cruchaudet, com tradução para o português, de Renata Silveira. Esse livro foi inspirado no livro La Garçonne et l'Assassin, de Fabrice Virgile e Daniel Wormann. Então, perdoe o meu francês aí, claramente eu não falo francês, mas esse livro, que é comentado aqui como inspiração para o quadrinho, ele se baseia numa história real. E eu acho que essa é a parte mais forte de toda a história que a gente vai ver aqui em Degenerado. Primeiro eu queria comentar com vocês um pouco sobre o traço da Clô. Eu achei de uma sensibilidade belíssima, não só o modo como ela dispõe essas imagens, como ela cria movimento. Então, existem algumas cenas, algumas partes, em que ela se utiliza da página dupla para poder fazer um movimento de dança, e eu acho isso muito bonito. Também existe uma escolha de cores, que eu acho que é muito bem feita. Ela escolhe usar o preto, o branco e o vermelho. E aqui o vermelho, ele é possível de várias interpretações de escolha, né? Tanto da questão do destaque para o que é feminino, quanto para a questão de você ter ali uma relação de vida e morte, de pulsação, porque essa história, ela começa durante a Primeira Guerra Mundial. A gente tem o Paul, que é o nosso Degenerado, esse homem que se casa um pouco antes da Primeira Guerra e depois é chamado para servir no Exército. Ele acha que vai ser uma coisa breve, que logo ele vai estar de volta em casa. Mas como eu já disse aqui, em outros livros sobre a Primeira Guerra, existe uma crueldade na Primeira Guerra, que eu acho que ela não tem... ela não tem herdeiros na história, né? Que é uma guerra de trincheiras numa escala internacional. Então, você tem as pessoas ali nas trincheiras, olhando na cara dos inimigos, matando essas pessoas, vendo esses corpos, lidando com os corpos dos próprios amigos pelo caminho. E aqui a gente tem um momento de trauma pelo qual o Paul passa. E é uma situação muito, muito triste. E ele volta então para a cidade para poder se cuidar de um ferimento que ele mesmo causa. Ele fere o dedo que deve ir para o gatilho para que ele não possa mais se obrigar a se manter ali. Mas ninguém está nem aí para esse ferimento. Desconfiam do ferimento dele e querem mandar ele de volta para as trincheiras. E aí ele arquiteta com a sua amada um plano de fuga. Eles fogem, só que ele vai ficar preso dentro de uma casa. Ele é um desertor. E aí eles percebem numa noite que ele se veste de mulher e ele sai e ele não é reconhecido. E então a esposa dele ajuda ele a encarar essa performance toda porque ele quer ter uma vida. Ele não quer sobreviver apenas. E é muito curioso porque existe uma escolha de roteiro aqui da Cruxodê que eu acho sensacional que é de começar a história pelo fim. A gente começa então no julgamento e a gente vai acompanhando um julgamento e em paralelo a gente vai tendo a história do Paul e da sua esposa. Logo no começo quando o Paul começa a se vestir com as roupas da esposa ele reclama de um probleminha ou outro de não caber direito mas ele já puxa para ele para si a cor vermelha o feminino. E a esposa é costureira então ela vai fazer os ajustes nessa roupa e ele vai começar a se vestir e se chamar de Suzane. O que eu tinha medo quando eu comecei a ler essa história é que fosse uma história que de alguma forma ainda que eu não me importe com esse moralismo mas que contasse a história de um homem que se aproveitou desse se vestir de mulher para uma situação mas que assim que ele teve oportunidade ele se livrou desse eu feminino. Mas na verdade a história é muito mais complexa que isso. A história é sobre um homem que descobre muitas das suas faces que se vê realizado nesse papel de mulher que se descobre um bissexual e que começa como um homem muito machista e depois ele tem que encarar esse próprio machismo pelos olhares dos amigos que voltam da guerra ele tem um debate ali com a esposa sobre essa moralidade sexual que de alguma forma é transgredida pelos dois num relacionamento que deixa de ser monogâmico e isso tudo quando? Em 1900 e pouquíssimos. Então é muito interessante o debate que esse livro traz com relação a moralidade, sexualidade identidade de gênero sobre monogamia numa época em que o mundo passava por uma guerra mundial e esse livro acaba com um baque absurdo do começo ao fim ele te prende eu li num dia só não consegui largar esse livro e preciso inclusive agradecer a minha amiga Raquel que me presenteou com ele no ano passado porque eu não conhecia esse quadrinho da Nemo e quando eu recebi eu achei belíssimo e falei, bom, vou ler em breve recebi no Natal ano passado tô lendo agora em março o vídeo deve sair um pouco mais pra frente em abril mas é uma leitura que eu recomendo muitíssimo ela ganha ainda mais em riqueza porque ao final existem alguns textos extras que são organizados pelos autores o Fabrício Virgílio e o Daniel Wollman que escrevem o La Garçonne et l'Assassin o romance que deu origem a esse quadrinho essa parte final ela mostra alguns relatos da esposa do Paul ou da Susanne e mostra alguns diários dele quando ele estava na guerra depois alguns diários da Susanne então a gente tem esses registros históricos apresentados pra gente aqui também e que embasam essa ficcionalização o romance o La Garçonne ele é um romance ele não é um romance ele é um livro que conta a história do que aconteceu baseado nos fatos mostrando provas, etc enquanto aqui no Degenerado a gente tem uma possibilidade de ficcionalização que preenche espaços que um livro não ficcional não se pode não se permite porque é ficcional aqui você pode criar os sentimentos de quem estava no meio você pode criar os diálogos no não ficcional você não pode você tem que se ater e aqui é interessante porque nesses textos extras a gente tem acesso então a tanto esses documentos quanto também a experiência que esses autores tiveram ao ler o quadrinho e se sentiram muito contemplados por essa ficcionalização da história eu recomendo demais Degenerado eu acho que ele permite a gente pensar questões que são muito atuais com um viés histórico diferente que é muito importante porque ajuda a gente a sedimentar algumas verdades e ajuda a gente a questionar algumas dúvidas que a gente possa vir a ter e é um livro que em si ele já traz tantos debates tanta coisa é impossível não terminar esse quadrinho querendo ler o livro sobre a história real querendo ver detalhes da história real jogar no Google o que aconteceu e nada acho que nos traz para a realidade mas os nossos sentimentos com relação ao quadrinho são fortíssimos eu recomendo demais é isso pessoal espero que não tenham gostado desse vídeo se gostaram se inscrevam no canal ficando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela também dê uma olhadinha em outros vídeos que vão aparecer e fiquem aqui no canal quem sabe vocês gostam de outros conteúdos um beijo e até a próxima